A polícia foi acionada por populares do Residencial Magalhães, Núcleo de Nova Marabá. Ao chegar no local, a polícia constatou que o esposo tinha tirado a vida da própria esposa e logo em seguida se suicidou. Quem tem mais informações é o delegado Vinícius Cardoso. Um crime bárbaro ocorrido no Residencial Magalhães causou grande comoção em Marabá. Polícia civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, foi acionada para atender uma ocorrência em que o indivíduo assassinou a sua própria companheira com golpes de faca e logo após se suicidou, no interior da residência do casal. Os policiais se depararam com um cenário bárbaro em que o autor do crime deixou uma carta pedindo desculpas e se explicando a familiares, além de uma inscrição na parede Mãe, me perdoa, a que tudo indica feita com o próprio sangue da vítima. O autor do crime estava utilizando tornozeleira eletrônica em razão de estar sendo monitorado em prisão domiciliar por crime de roubo. A vítima do feminicídio nunca noticiou nenhuma violência doméstica. A polícia, o caso é tratado como feminicídio seguido de suicídio do autor. Em razão disso, a investigação foi encaminhada a delegacia especializada no atendimento à mulher, que irá prosseguir com as investigações. De Marabá, Santana Gomes.